Olá meus amigos do Expresso Conservador, sempre um grande prazer estarmos juntos, espero que o dia de hoje seja melhor, que foi ontem, porque realmente ontem, olha, foi um dia cruel, como disse Weintraub, e eu assino embaixo, concordo plenamente com ele, foi o dia da infâmia, realmente o que fizeram no dia de ontem foi uma infâmia muito grande, um atentado à democracia, como eu falei no vídeo que eu fiz ontem à noite também, é um atentado inescrupuloso à liberdade de expressão, à democracia e à base de sustentação do governo, porque o povo é a base que sustenta o governo, o governo não tem maioria no congresso, o governo não tem o STF ao seu lado, o governo tem o povo, e eles estão tentando afetar o povo, estão tentando pôr medo no povo, calar o povo, mas não vão conseguir. Eu separei aqui algumas notícias para te manter bem informado, antes eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, ajude a gente compartilhando os vídeos, acione o sininho, porque é muito importante para você receber as notificações de novos vídeos, e deixe seu like para aumentar o engajamento do canal, comentários também ajudam muito, é bom que eu fico sabendo o que vocês pensam, o que vocês estão achando, muitas vezes tem dicas do que vocês querem que eu fale, tudo isso eu leio, tá? Então eu peço a vocês que deixem os comentários aí e me ajudem. Vou pôr na tela aqui, aqui, cadê? Aqui. É isso que está acontecendo no Brasil? Indaga Mourão. Sem citar o STF, Mourão criticou o inquérito das fake news. O vice-presidente da república, Milton Mourão, criticou de forma indireta, nesta quarta-feira 27, o inquérito tocado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, que investiga fake news e ataques contra o ministro da corte. Infelizmente, e ele deixa mais uma vez bem claro aqui que fake news não é um crime tipificado no código penal. Compete, ó, em mensagem no Twitter ele disse o seguinte, Mourão, Compete ao Ministério Público, vamos de novo, Compete ao Ministério Público, a ação penal pública, além de assegurar diligências investigatórias em instauração de inquérito policial, acusar, investigar e denunciar. Mourão ainda completou a postagem com indagação e aos demais poderes, zelar pela transferência e publicidade dos atos do poder público. É isso que está acontecendo no Brasil? Eu pergunto a vocês, é isso que acontece no Brasil? Não, não está acontecendo isso. O STF tomou essa parte aqui pra ele, tomou essa parte pra si, acusar, investigar e denunciar. Depois ele mesmo julga. Fica difícil assim, como ele vai ser imparcial? Impossível. Vai haver parcialidade, pessoalidade, tudo isso. Então é impossível ele fazer tudo isso. Pra isso existe o Ministério Público, que foi jogado pra escanteio. Então, tá muito errado o que está acontecendo. Alguma coisa precisa ser feita e ser feita urgentemente, tá certo? Como disse Weintraub, hoje foi o dia da infâmia. Ele criticou duramente a ação do Alexandre de Moraes. E eu quero lembrar a vocês, entendam, não devemos atacar instituições, não. Devemos atacar as pessoas que ocupam cargos nas instituições. São elas que devem ser cobradas, tá certo? Então eu vou colocar aqui a fala dele. E acrescentou... É essa a palavra. Liberdade. E é por isso que Bolsonaro disse que levou trabalho pra casa. Porque com certeza ele vai lutar por nossa liberdade. É isso que ele deseja, um povo livre. Um povo que tem o direito de escolher se quer comprar uma arma ou não. Ele não quer obrigar ninguém a comprar uma arma. Mas você tem o direito de escolher, a liberdade de escolher. Ele quer um povo que tenha a liberdade de falar o que pensa. De se expressar sem ser perseguido. É isso que ele quer e é isso que nós queremos. Mas não é isso que o STF quer. O STF quer um povo subalterno. Um povo que faça o que eles querem. Que pense o que eles querem. Pense como eles pensam. Façam o que eles façam. É isso que eles querem. E está errado. O povo tem que ter liberdade. A constituição que eles estão rasgando garante isso. Bolsonaro ainda não comentou sobre os últimos acontecimentos envolvendo o inquérito das fake news. Então ele ainda não fez comentários diretos. Mas ele convocou uma reunião extraordinária com os ministros. Como está aqui no Renova Mídia. Na tarde da terça-feira, 27. A informação que foi confirmada pela Secretaria de Comunicação da Presidência, SECOM. Acontece no dia de uma operação determinada pelo STF contra apoiadores do presidente. Além disso, ele foi para outra reunião que está tendo andamento na Alvorada. Foi até por volta da meia-noite. Com o André Mendonça e com o José Levi, o advogado-geral da União. Então, provavelmente eles estão vendo como reagir a essa ação do STF. E eu espero que essa reação aconteça logo. Como eu sei também que você espera, tá certo? Espero que vocês tenham um dia abençoado aí. E que Deus abençoe o nosso Brasil. E até a próxima. E até a próxima. E aí